A Secretaria de Obras no município de Jairu iniciou um serviço de pavimentação asfáltica, ou neste caso aqui, o recapiamento, na rua Rio de Janeiro, que liga o setor 2, 3, 4 e também o setor 7. Nós falamos com o secretário. Inicia hoje, na Rio de Janeiro, do trecho que compreende da avenida JK até na Piauí, mas ao todo são 7 quilômetros, onde estará aí sendo beneficiados a rua Pará, a rua Jorge Teixeira, a avenida Florianópolis, como disse, ao todo são 7 quilômetros de recapiamento asfáltico de primeira qualidade. São 7 quilômetros de recapiamento asfáltico, graças ao termo de comodado que a prefeitura fez, e aí ficou então utilizando a usina que era do estado, veja. Nós temos um termo de comodado, onde a usina de asfalto que fica ali na 623 hoje, ela pertence ao município de Jairu, através de uma parceria também com o governo do estado, e vai até 31 de 12 desse ano. Mas nós já estamos em contato também com o novo governador eleito, para ver se a gente consegue estender esse termo de comodado até o final de 2020, que é o tempo do nosso mandato aqui em Jairu. Agradecer a vocês, agradecer a toda a população de Jairu, reafirmar que nós estamos aqui trabalhando dioturnamente, para melhorar cada dia mais a vida de toda a população do nosso município. Depois que o secretário de obras deu suas declarações, chegou a hora de a gente encerrar a matéria. As imagens são de Clayton Ramazotti. Reportagem Félix Guerra para o jornalismo da TV Alamanda.